Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Você tem algum problema digestivo? Você tem gases? Tem estufamento, barriga inchada, mal-estar na região da barriga? Ou você tem um sono difícil? Você acorda várias vezes à noite. Então é importante que você saiba quais são as melhores frutas para comer à noite. As frutas são alimentos muito saudáveis. Já gravei vários vídeos sobre elas aqui no canal, falando sobre quais as melhores frutas para reduzir a pressão arterial, quais as melhores frutas para dormir melhor, quais as melhores frutas para desinflamar o corpo, entre vários vídeos já gravados sobre esse assunto. Inclusive vou deixar alguns links, se você quiser continuar se informando sobre frutas, vou deixar alguns links aqui abaixo na descrição. As frutas, apesar de serem alimentos muito saudáveis, não devem ser comidas em quantidade exagerada. E principalmente à noite temos que seguir algumas regrinhas, temos que prestar atenção em alguns detalhes para não prejudicar a nossa digestão e não prejudicar o nosso sono. De uma maneira geral, nesse horário do dia, temos que evitar aquelas frutas mais pesadas, frutas mais calóricas que são de mais difícil digestão, como é o caso da banana, do abacate e da polpa de coco. Tem algumas pessoas que têm o hábito de fazer a última refeição do dia antes do anoitecer, ali no finalzinho da tarde, mesmo para essas pessoas, essas regrinhas que nós vamos comentar aqui, são importantes. Se você faz a última refeição ali, um pouquinho antes de anoitecer, procure evitar essas frutas de mais difícil digestão, principalmente se a sua digestão não está boa e se você está numa idade avançada, porque numa idade avançada é comum que a nossa digestão não esteja tão boa como ela costumava ser quando a gente era mais jovem, então procure evitar essas frutas mais calóricas. Outras frutas que devem ser evitadas à noite são aquelas frutas que têm uma grande quantidade de água, por exemplo, melancia, melão, laranja, entre outras. Por que elas devem ser evitadas? Porque elas podem acabar causando que a gente vá muitas vezes ao banheiro à noite, isso acaba prejudicando a qualidade do nosso sono. Temos que evitar essas várias idas ao banheiro que podem ser causadas pelo consumo dessas frutas. Já tive a experiência, por exemplo, de fazer a minha última refeição do dia apenas de melancia. E o que aconteceu? Tive que ir várias vezes ao banheiro durante a noite, prejudicando assim o meu sono, porque eu tinha comido apenas melancia no jantar. Não faça isso. A menos, claro, que o seu organismo não tenha essa tendência de urinar muitas vezes depois de comer alimentos que têm uma grande quantidade de água. Isso é possível de acontecer em algumas pessoas. Algumas pessoas, mesmo consumindo esses alimentos, mesmo comendo muita melancia, elas não precisam ir várias vezes ao banheiro. E se esse é o seu caso, deixe aqui abaixo nos comentários para que a gente possa entender como realmente tem pessoas que comem alimentos que têm muita água e mesmo assim não precisam ir várias vezes ao banheiro. Então, quais são as frutas que devemos escolher para comer à noite? São justamente aquelas que não se enquadram nessas duas categorias que apresentei até aqui. São frutas que não são muito pesadas, muito calóricas, e frutas que não têm uma grande quantidade de água. E quais frutas são essas? São maçã, pera, pêssego, ameixa, mamão, manga, entre outras frutas. São diversas frutas que não se enquadram nas duas primeiras categorias que eu apresentei aqui. Então, procure escolher tais frutas e procure não misturar frutas com outros alimentos pesados. Não adianta que você escolha frutas que são mais leves ou que têm uma quantidade moderada de calorias se você come outros alimentos pesados à noite. Aliás, se você tem problemas de digestão, problemas para dormir, evite alimentos pesados à noite, mesmo que não sejam frutas. Não tem lógica. No jantar, alimentos mais leves e de fácil digestão devem ser escolhidos. E procure jantar umas duas ou três horas antes de ir dormir. Porque se você janta muito próximo da hora de ir dormir, isso pode acabar dando problemas digestivos e pode acabar prejudicando o seu sono. Mesmo que a sua refeição seja mais leve, se você faz uma refeição muito próxima do horário de dormir, isso pode gerar problemas digestivos e pode gerar um sono ruim. Se você gostou desse vídeo, gostou dessas informações, deixe seu like e nos ajude. E ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo com elas. Se você quiser baixar gratuitamente o nosso ebook Mestres da Própria Saúde, informações estão aqui abaixo na descrição. Gostaria de te desejar uma excelente saúde, tudo de bom, fique bem, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.